E fala rapaziada firmeza, como vocês estão? Tranquilos? Aqui quem fala com vocês é o Juan E bom galera, hoje eu tô aqui num vídeo diferente, no meu canal secundário, começar a postar um conteúdo aqui Que no caso vai ser react, tá vendo alguns outros vlogs aí, que esse é o canal onde eu posto, né? Meu rostinho e tal, umas paradas assim Então, espero que vocês curtam, né? Calma aí celular Esse tipo de conteúdo, se vocês curtirem deixa o like aí, comenta aí o que vocês vão achar, tá? Eu sei que a qualidade da webcam não é boa, tá? Comprei essa webcamzinha aqui, simples, só pra eu fazer minhas liveszinha lá, né? Mostrando meu rosto e tal Então eu vou ver como é que vai ficar pra mim fazer react com ela Se não der, eu vou, sei lá, dar um jeito de usar meu celular, depois eu vejo o que eu vou fazer, tá? Mas é que é só pra iniciar mesmo, tá? Depois eu tento ver como é que eu faço pra melhorar isso daí, beleza? Mas vamos lá então Tô aqui com o Akatsuki vs Muteba O Akatsuki, pô, muito foda O Jedi postou esse vídeo aí, tem umas duas horinhas E, pô, Jedi Sociedade Z, né? O canal Sociedade Z, Torneio de Aniquilação É um canal que eu curto bastante Venho acompanhando bastante One Punch Man e Bac por ele, tá? O cara faz um trabalho sensacional E vou começar por aqui Se vocês tiverem sugestão de react, é só comentar aí, beleza? Que eu não assisti... assisti daí com vocês, né, rapaziada? Mas vamos lá então, já deixei o like Deixa o like aí, rapaziada, inscrição aqui confirmada E vamos lá Já sou inscrito no canal dele, né? Enfim Qualidade 1080 E é isso aí Vambora, né? Após a luta de Oma Tokita contra Imai Cosmo O próximo palco estava montado O Akatsuki Takeshi e Muteba Gizenga Iriam se colidir As apostas estavam a favor do Tigre Selvagem Consequentemente, quem apostasse nele Iria receber menos Todos viam o Muteba Alguns fatores O Akatsuki derrubou o colosso Július Reinhold Um dos favoritos a ser o campeão E a luta tão aguardada entre o Tigre Selvagem e a presa de Metisudo Finalmente estava cada vez mais próxima de acontecer Nos bastidores, o Akatsuki estava confiante Ele achava que poderia vencer a próxima luta Mas dos danos que ele sofreu contra Július Principalmente em sua perna Não o deixavam 100% confiante Ele estava indo pro combate Eu acho que ele ganha, eu acho que ele ganha Então ele concluía que naquela luta Ele precisava pegar leve para conseguir se preservar para as finais Heihachi, o CEO das farmacêuticas Purumi Dizia que os outros lutadores conheciam a explosão nuclear do Tigre Selvagem E apesar disso ser de fato ruim Colocar uma semente que aquela potência colossal poderia atingi-los a qualquer momento Era um trunfo Nessa hora, o Akatsuki era chamado E a Senna ia para Muteba Num quarto lotado de mulheres Ele se preparava Ele sabia que aquela luta seria brutal Porém, ele ainda tinha confiança A Senna voltava para o Tigre Selvagem Andando pelos corredores E ele passava por Hatsumi-sen Porém, não falava nada Seu amigo via ele passando focado E compreendia que ele não estava para brincadeiras Os lutadores eram chamados E cada um entrava de um lado Eles paravam na frente um do outro E a apresentadora começava a dizer O homem mais musculoso do extremo oriente Contra o mercenário Caralho, que hype, velho Na moral Eles iam se colidir aqui nessa arena A apresentadora dizia que junto dela Sekibayashi Jun estava ali Ele, que era um grande amigo de Akatsuki E havia enfrentado Muteba Gizenga Era o melhor comentarista possível para aquele combate Enquanto os lutadores se aqueciam Sekibayashi fazia uma breve análise do que poderíamos esperar Ele dizia O Akatsuki tem músculos únicos Só existe um lutador capaz de rivalizar com ele em força bruta Esse alguém é Julius Henholde E ele já foi derrotado Mesmo soltando golpes normais O impacto que eles carregam consigo São como golpes com o objetivo de nocautear Se o Akatsuki acertar um simples golpe O controle da luta passa a ser dele Porém, ele vai enfrentar Muteba Gizenga Um lutador diferente dos dois que ele enfrentou anteriormente Porque ambos lutavam de frente Ou seja, era compatível com o estilo de Akatsuki Mas agora será diferente Muteba irá lutar com inteligência E não vai aceitar os termos do Tigre Selvagem O mercenário lendário possui técnicas poderosas Como a supressão do coração E golpes nos olhos Isso o torna alguém com golpes tão fatais Quanto o próprio Akatsuki O que acertar pode mudar o rumo da luta Com um simples golpe De início, todos achavam Que a falta de experiência do mesmo em rings Seria um problema Porém, ele mostrou pra todos que não Graças ao seu ofício Ele luta atacando com cuidado Se não for para matar Ele não avança demais Se Kibayashi terminava de analisar E a cena ia para Tomari Ela mal poderia segurar o riso Anseando por Muteba Se o lutador Ela estava ansiosa Pra ele mostrar do que era capaz Tudo ou seja for por que era capaz Se eu pedir em ordem Você não numa bolsa Ele não bagunce Mas não cara O que é que era fácil O que é que aí O que era que era ealyzne Dei que해야 Dem narcot раб Ele não perguntou Ele não sabia Comunça Mas não Sem coisa Que é Bom Não Com a direita, ele golpeava. Seu oponente saía do ataque e o solo explodia. Nossa, né? Mesmo pra onde Muteba tinha ido, o solo continuava se rachando. O Akatsuki disparava atrás e encurtava golpeando. Porém, todos os golpes eram esquivados. E nessa hora, Sekibayashi já percebia algo. Ele dizia, mas que p*** é essa? Mão direita e pé direito na frente. Uma postura de canhoto? E usando a mão direita na frente, o Akatsuki continuava lançando seus golpes. Mas Muteba percebia que a mão de trás estava pronta para explodir a qualquer momento. Mas na mesma hora, ele preparava sua palma e ambos avançavam. Quando eles iam se acertar, o Akatsuki ia além. Ele mudava a mão que ia golpear e acertava primeiro com a mão da frente. Dessa hora, a cena ia para um flashback de oito anos atrás. Dos domínios do Rokushin Kai-kan. A maior escola de Karate por contate. E lá, ao Kenji, o presidente da associação falava. Você foi derrotado pela presa, certo Takeshi? Saiba que qualquer envolvimento com o submundo é estritamente proibido no nosso dojo. Então, você está sendo oficialmente expulso por ter participado das lutas Kengan. Mas saiba que eu acho isso uma pena. Eu nunca duvidei do seu talento. O Akatsuki dizia que sabia muito bem. Ele havia traído o Rokushin Kai-kan. Fora que ele foi derrotado miseravelmente. Então ele iria pagar sua dívida com a sua morte. A Okanji dizia para ele parar de falar bobeiras. Como a morte de seu estudante melhoraria as coisas. Mas o mais importante é que se ele continuasse naquele ritmo. Ele nunca iria vencer a presa de Metisudo. Ele que é capaz de montar um estilo de luta num piscar de olhos. Ele vai se adaptar às táticas e habilidades de seu oponente. Ou seja, o Karate de Akatsuki provavelmente já tinha sido lido. Tudo que ele usou naquele combate não iria funcionar uma segunda vez. Para vencer, ele teria que melhorar seu Karate e ter mais duas coisas. Essas duas seriam sua carta na manga. A cena voltava para o presente, onde o Tigre Selvagem copiava seu oponente. Só que nessa hora o Genocida jogava seu corpo para trás. Consequentemente, o dano que ele tomava era mitigado. Mas mesmo com o dano reduzido, ele cuspia sangue. Na luta contra Július Heiholde, consideravam o Akatsuki Takeshi como um elefante africano colidindo. Então, ser acertado por ele seria fatal. Ele continuava avançando e quando ele chegava perto, o narrador começava a dizer. Porém, tudo o que aconteceu até agora foi como o Mutema queria. Seu primeiro golpe, que visava suprimir o coração, foi um blefe. Pô, o mangá é muito foda, né, velho? Muito bem desenhado, velho. Seu objetivo estava na segunda tentativa. Então, quando o Akatsuki encurtava atacando, Mutema atacava junto. Só que nessa hora, o Tigre Selvagem sorria e se esquivava. Ele pegava seu oponente pela nuca e levava a luta para o solo. Nessa hora, o narrador começava a dizer. Com o conselho do diretor Aokenji, o Akatsuki desenvolveu dois trunfos. O primeiro era o golpe mais poderoso de todos os tempos, o Hakushin. E o outro era o Kumiwaza. Esse segundo era um território desconhecido para o Tigre Selvagem. Ele só o desbravou depois de 30 anos. De início, ele ficou confuso. A luta agarrada era completamente diferente da luta em pé. Porém, eventualmente, ele conseguiu liberar seu poder incomparável nessa modalidade. Em oito anos de treinamento super secreto, ele adquiriu um nível para bater de frente com os profissionais da luta agarrada. Seu trunfo estava completo. A cena voltava para o combate e ambos estavam no chão. A nuca de Muteba estava agarrada. Tô vendo que vai ser bem rapidinho, velho. Uma posição extremamente complicada para o mercenário sair. O mesmo dizia. Que merda que está acontecendo aqui? Eu nunca imaginei que a nossa diferença de força física era tamanha. Ele se sentia, galera, sendo agarrado por uma estátua budista de rocha. Então, como resposta, ele decidia atacar o pulso do Tigre Selvagem. Ele se desvencilhava e atacava. Enquanto isso, pensava. Eu já cacei monstros demais no meu trabalho. Mas cada vez eu concluo que o pagamento vale menos a pena. Dá não, filho. Dá não. Dá nada não. Dá nada não. Ele está escondendo algo, velho. Você está num degrau abaixo do topo. O Akatsuki continuava tentando agarrar, porém era inútil. Seu oponente via aquilo e fazia pouco caso. Ele respondia chutando o corpo e continuava devagando. Você sabe disso, mas não quer admitir. Seus agarrões são apenas distrações. O que você quer mesmo é usar aquele golpe que usou contra Július. Ele saía de outro agarrão e continuava pensando. Eu sei que você está tentando me enganar. Eu não vou cair nessa. Vou te machucar aos poucos até te derrubar. Está caindo direitinho, velho. Tudo de forma tranquila e segura. Só que nessa hora, galera, a cena mudava para a consciência de o Akatsuki. Ele devagava. Você está pensando que minha luta de solo é uma distração. Mas é como eu esperava. Você com toda certeza será derrotado por mim. O Akatsuki voltava a avançar e errava seus agarrões. A cena cortava mais uma vez para um grupo de lutadores. E lá o imensurável Muruboshi perguntava. Alguém já viu o Akatsuki lutar assim? E era unânime. Todos ali nunca tinham visto ele lutar daquela forma. E Muruboshi começava devagar. Esse não é o estilo dele. Mas por que ele está mudando de estratégia agora? A cena voltava para o combate e tudo se repetia. Ele errava os agarrões. Até que Muteba pensava. Já deu para mim. Você não vai me enganar. O que você está pensando? Por quanto tempo quer manter essa farsa? Você só está procurando uma chance para usar aquele golpe. E eu já sei. Um golpe colossalmente forte. Forte a ponto de machucar Július. Se isso me acertar eu já sei que estou na merda. Eu não terei chance alguma de reverter o combate. Então pode continuar. Por que eu não vou cair nesse seu blepe? Só que nessa hora galera. O narrador começava a dizer. Muteba não sabia que o Bakushin de Wakatsuki era uma faca de dois gumes. O tigre selvagem parava de avançar. Assumia outra postura de luta e avançava. Mas agora jogando socos. Ele caçava o genocida sem parar e a torcida enlouquecia. Do nada a luta parava de ter como foco o agarrão. E se tornava uma luta com golpes potentes. Muteba dizia que tinha inveja daquela fama. Ele continuava se esquivando até que numa hora o Akatsuki encurtava bem. O genocida era obrigado a bloquear. Mas na mesma hora ombros, bíceps e antebraço se enxavam. Ele percebia que era como um tigre gigante atacando. Se qualquer coisa acertasse a vantagem ia para o seu oponente. Mas mesmo naquela situação, o genocida sorria. Ele adorava aquela sensação de perigo. Lidar com um tigre gigante era interessante. No combate, o Akatsuki continuava avançando com seu karatê. E Muteba começava a analisá-lo. Isso é claramente diferente de uma sequência do Muay Thai ou do Kickboxing. Eu poderia chamar isso de forma resumida de ataque poderoso. Um golpe único vindo do karatê full contact. Então, primeiro, eu vou focar em desviar. Em seguida, reconhecerei seu padrão. E finalmente, meu contra-ataque vai chegar. Ele sorria, mas de repente sentia algo vindo. É claro, velho. Cara, tá muito na cara que vai dar merda, velho. O punho de Akatsuki chegava mais rápido que o comum e ele saía mais uma vez. O padrão tinha mudado de repente. E Muteba devagava. O que houve aqui? Por que eu reagi um segundo depois? Mas com toda certeza, não foi por causa da minha reação. E sim, por causa dele. Mas o que houve? Não teve nada de diferente. Esse cara, de fato, é uma anomalia. Ele ainda tem aquele golpe que eu preciso evitar. Então, não posso pegar leve. Ele saía de um chute baixo e devolvia um golpe, que era bloqueado. Muteba avançava, fechava a cara, preparava sua palma e lançava sua terceira supressão de coração no dia. Mas ao fazer isso, o tigre selvagem desviava girando e com o cotovelo ele contra-golpeava. O nariz de seu oponente era destruído e o olfato de Muteba já não existia mais. O genocida já não tinha mais a audição graças a momentos anteriores. O mesmo já era cego e agora seu olfato estava neutralizado. O Akatsuki avançava e eles concluíam. Só resta o tato para Muteba, já que agora ele não pode ver com seus outros sentidos. O Akatsuki tentava agarrar, mas de repente, galera, ele agarrava ao nada. Seu oponente saía, todos se chocavam e de repente o Akatsuki sentia um choque. E nos era mostrado seu pescoço perfurado com os dedos de seu oponente. E Muteba dizia, Essa foi quase, mas você baixou a guarda, fortão. O descuido foi seu maior inimigo. Nessa hora, o corpo do tigre selvagem perdia forças e o genocida sorria. Só que nesse momento, o narrador começava a contar. Mais cedo aconteceu algo. Numa sala médica, Muteba foi modificado. A CEO das indústrias pesadas, Tougou Tomari, disse que teve uma ideia de filme. Filme esse que ela já tinha visto quando criança. Era sobre um alienígena humanoide que matava humanos. Esse era famoso, o Predador. Na sua máscara, ele tinha truques que suplementavam a sua visão. O Akatsuki vai perder, velho. E ali, no seu lutador, ela realizava algo parecido. Os olhos de Muteba eram equipados com as mesmas funções daquela máscara. Ainda era um protótipo, mas daria certo. Muteba seria a cobaia número 1. Quando começou o combate, ele experimentou tal tecnologia. Ela, que era dividida em cinco modos, porém, dois mais importantes. O sensor de vibração e o sensor infravermelho. As serpentes, que têm um órgão chamado de focetas, detectam o infravermelho e isso supre a necessidade de uma boa visão que elas não têm. Elas vão caçar pelo calor corporal. E esse foi o princípio para a nova visão de Muteba. Muteba, desde que o combate começou, ele sabia que o Akatsuki queria tirar seu olfato, neutralizar outro sentido seu. Então, Muteba sorriu e concluiu. Se é ele que você quer, pode ficar. E no presente, o fruto do seu plano foi concluído. Seu oponente foi pego de surpresa. Mas, de repente, galera... Exatamente. Pera aí, vai até faltar um pouquinho. O Akatsuki não pode perder, velho. A ambição dele de pegar o Kanagita é muito foda, velho. Ele quer muito chegar na final, velho. É como se fosse um protagonista que ele... Não é o protagonista. Ele tem um jeito de um protagonista, tá ligado? Ele não vai perder isso aí. Concluído. Seu oponente foi pego de surpresa. Mas, de repente, galera, algo chegava do nada. O chão, abaixo do Tigre Selvagem, se rachava com a potência. Uma explosão chegava e, em seguida, Muteba voava pra longe. Aquele era o Bakushin, a explosão nuclear do Tigre Selvagem. Nossa senhora, eu vou ficar maluco, velho. E o narrador começava a dizer... O Akatsuki perdeu a visão do seu olho direito graças à luta contra Július Heyhold. Assim, ele decidiu mudar para a postura de canhoto, para trabalhar com seu olho esquerdo e fazer seu campo de visão ser o maior possível. Ele usou agarrões para compensar sua cegueira. Porém, ele fracassou em todas as tentativas. Ele concluiu que precisava deixar seu oponente acertar primeiro. Ele apenas se fechou e protegeu seu coração. Pois receber golpes naquela região seria um risco muito alto. De forma intencional, ele deixou seu olho direito, pescoço e pígado abertos para um ataque na qual ele conseguiria contra-atacar. E o Akatsuki começava devagar nessa hora. Eu me preparei para lidar com qualquer lugar que ele me acertasse. De todos os pontos possíveis, ele foi justamente no mais perigoso. No meu pescoço. Com isso, eu desmaiei por um segundo, mas deu certo. E de longe de lá, eclodido na parede, o Teba nos era mostrado caído. Porém, consciente e pensando... Que merda! Pelo jeito, descuidado fui eu no final das contas. E o narrador começava a dizer... Na fração de segundo em que o Akatsuki perdeu a consciência, Muteba não foi capaz de colocar seu braço direito para se defender. Braço esse que já estava ferido. Assim, ele não pôde bloquear um ataque letal. A cena voltava para a consciência de Muteba e ele continuava a compreender o que tinha acontecido. Eu fui cauteloso demais com aquele golpe dele. Instintivamente, coloquei limites nos meus ataques. Ele se levantava e continuava. Bom, eu acho que essa é a conclusão mais racional para explicar o que aconteceu. Será que ele vai morrer, velho? O Akatsuki via seu oponente se levantando e pensava... Certo, eu não consegui finalizar ele. Mas eu destruí seu braço direito. E isso vai diminuir o seu poder de ataque. Mas ao pensar isso, sua perna lesionada do combate anterior estalava. A contratante de Muteba sorria. Ela sabia que o seu lutador poderia vencer. O genocida ia caminhando até seu oponente enquanto era dito pelo narrador para toda a cúpula. O Akatsuki não conseguiu terminar a luta com aquele golpe. Então, ele irá pagar caro por isso. Porém, por outro lado, ele destruiu o braço de seu oponente. Mas Muteba sabe como se portar no campo de batalha. Ou seja, ele deve saber como dar a volta por cima. Mas a pergunta é como ele irá fazer isso. Nessa hora, a cena ia para a consciência de Akatsuki. E o mesmo compreendia. Muteba podia ver desde o começo. Na verdade, ele tinha suspeitado disso por causa de uma ação do mesmo em momentos anteriores. Por causa dos movimentos de seus olhos. Com isso, o Tigre Selvagem mudou sua estratégia. E graças à sua densidade muscular, resultante da síndrome de Superman, mais a flexão do seu músculo no momento do impacto, ele foi capaz de bolar uma estratégia e ter sucesso. Mesmo sendo golpeado numa região perigosa. Mas nessa hora, galera, a cena ia para a consciência de Muteba agora. E o mesmo pensava. Bom, minha única escolha aqui é acabar com essa luta. Ele erguia a mão e dizia em alto e bom som. Eu desisto. Todos se chocavam e sua contratante enlouquecia. Na arena, o Akatsuki perguntava o porquê. E o genocida explicava. Eu vou resumir porque você não vai entender de fato como eu me sinto. Você é um lutador. Eu, um mercenário. E pra mim, é assim que as coisas funcionam. Esse é o meu jeito. Sekibayashi sorria e começava a explicar para todos na cúpula. A prioridade de Muteba é diferente da de nós lutadores. Todos, incluindo eu, colocamos a vitória acima de tudo. Mas o mercenário é diferente. Ele busca por sobrevivência. Ele vai evitar riscos e usar qualquer método para sobreviver. Ele provavelmente desistiu porque julgou que não valeria a pena o risco de continuar lutando. E na arena, galera, o Akatsuki concluía. Bom, mais um obstáculo foi eliminado. Mas será que eu consigo eliminar outros dois? E assim, galera, o Akatsuki foi o grande vencedor. Caralho, véi! Observado pela nuvem flutuante Hatsumi Sen. O mesmo pensava. Eu odeio admitir isso. Mas irei tirar vantagem desse seu ponto fraco se nos encontrarmos na final. Assim, galera, mais um vídeo de Kengan Ashura vai chegando ao fim. Se curtiram, deixem o seu like para ajudar o canal. Se inscrevam. E caso queiram trocar ideia comigo ou acompanhar o meu projeto Jack Rama, é só me seguir nas redes sociais. Bom, eu já vou indo nessa, meus amigos. Um abraço, fiquem com Deus e tamo junto. Valeu, Jader. Cara, me pegou de surpresa. Eu não esperava. Eu jurava que... Eu sabia que o Akatsuki ia ganhar, véi. Ele tem muita pinta de protagonista, tá ligado? É uma ambição dele. É a força de vontade, né, véi? É muito foda, véi. E eu achei que o Júlio... O Júlio, não. O... Mano, o Tebo ia morrer, véi. Cara, eu achei que ele ia morrer, véi. Mas que nem o rapaz ali falou, ele é um mercenário, é um instinto de sobrevivência, fala mais alto. Então não valeria o risco. Pô, muito foda, cara. Mano, as lutas de quem ganha, eu acho, né, do caralho, véi. Pena que o anime não... Não ficou tão bom, né, véi? Pelo menos na minha opinião, né, véi? Comenta aí o que vocês acham. E, porra, véi. Muito foda, véi. Eu tô ansioso pro próximo, véi. É... Os vídeos anteriores eu já tinha... Eu já vi alguns, tá? Por exemplo, o que tá aparecendo aqui é o Oma e o... E o Amai Cosmo, eu já vi. Pô, é muito foda, véi. Na moral... Cara, eu tô ansioso pro próximo. Parabéns pelo vídeo. Sociedade Z, muito pica, véi. Muito foda mesmo. Cara, é isso aí, rapaziada. Comente aí o que vocês acharam. Deixa o like aí se curtiram. E, porra, muito foda. O link do vídeo original vai estar na descrição. Cola lá, beleza? Se inscreve no canal do Sociedade Z, do Jet aí, né? E deixa o like lá também. Muito foda. Então, não sei. Se a... O imagem não incomodar muito vocês, galera. Eu trago mais, tá? E comente aí algumas sugestões. Ou então, vejo o que eu faço. Tento gravar pelo celular, se eu conseguir e tal. Vejo o que eu faço depois. Porque aqui é mais fácil, né, velho? Eu vou pausando, despausando aqui. E, porra, fica mais fácil pra mim, né? Pela webcam. Mas, enfim. É isso aí. Muito obrigado a todos. Um forte abraço. E eu fui, rapaziada.